Escuta Desesperado por ti Con um coração sedento Que espera beber de ti Quando a tua glória desciende a um lugar Toda a terra tem que adorar Escuta de los muertos Se salve em frente por tu poder Queremos de ti Quien dá-nos de ti Espíritu Santo Devuélvenos en ti Derrama tu glória Esperamos por ti Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Quando o glória desciende a um lugar Toda a terra tem que adorar Resucita as mãos, se saiba a frente Com o poder Queremos de ti, llenar-se de ti Espírito Santo Repa tu glória Esperamos por ti Ven, ven, ven Espírito Santo Ven, ven, ven Espírito Santo Ven, ven, ven Lleves-te o lugar Senhor, acércate Transformame Transformame Quebrantame Restáuname Oh, vivifítame Libertame Revuélveme Reposa sobre mí Cuando el Espírito Santo Cuando el Espírito Santo viene Y reposa sobre ti Él se mueve Sobre el caos en tu vida Sobre todo Quebrantamiento de ti Y al hablar en tu vida Y al hablar en tu paz de muerte A final Oh, ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Es que no puedo ya vivir es en tu presencia Te necessito, Senhor Llénate, transforme Confio em Ti Espírito Santo É que não posso já ter sua presença Te necessito, Senhor Lléname, transforme Confio em Ti Somos homens 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 Estou aqui Desesperado por Ti Com o coração Somos homens 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 Somos homens